Lançamento global do jogo Solo Leven Arise. Bom pessoal, temos novas informações sobre o jogo e nesse vídeo vou estar passando para vocês todas as informações. Só mais que vocês deixem o like e se inscreve aqui se vocês gostarem do conteúdo e assim eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! É o seguinte pessoal, todo mundo sabe que está saindo aí o anime do Solo Leven, né? Que é um anime bem conhecido, se você não está assistindo, está perdido aí. E está no mundo da lua. Nesse ano vai estar saindo um novo jogo mobile, tanto mobile quanto PC, que é o Solo Leven Arise. E bom pessoal, novas informações sobre o jogo é que o game vai ter uma beta aberta em março, né? Não foi 100% confirmado, tá? Mas é uma informação que eu vi no Twitter e eu resolvi estar trazendo aqui para vocês. Mas segundo as informações dessa imagem, pessoal, a beta foi confirmada pelo CEO da Netmarble, né? Que é a empresa que está cuidando desse jogo, né? Está desenvolvendo o jogo e é a mesma que cuida aí do Naruto no Taizai, né? Para quem gosta de jogo de turno, está chegando aí um jogo bem diferenciado, que é o Solo Leven. E também disso, né? O jogo tem uma data prevista de lançamento lá para outono, ou seja, lá em março, né? Então o jogo tem muito tempo aí para ele poder estar melhorando, né? Estar podendo estar trazendo um conteúdo legal. E além disso, pessoal, o jogo ele vai conter aí com diversos personagens. Além de você jogar com outros jogadores, né? Você vai poder estar dominando as habilidades do personagem que ele vai contar a história do Sing Yu, né? Que é o personagem principal do jogo, né? Quando ele está bem fraco, não vou dar muito spoiler aqui para vocês. Mas em relação ao jogo, pessoal, essas informações já deixam a gente um pouco mais calmo, né? Porque o jogo está chegando em março, né? Provavelmente vai ser aquela coisa, né? A beta, né? Vai participar da beta, vai fazer o pré-registro, né? Para vocês estarem pegando recompensa. Então é muito importante, né? Quando chegar essa data exata, né? Não tem uma confirmação de qual data vai ser, né? Se é dia 1, se é dia 2, não tem nada disso. Mas na imagem, mostra que vai ser em março. Então em algum daqueles dias ali, eles vão estar colocando o jogo como um pré-registro, né? Ou até mesmo a beta para a gente poder estar jogando. Nesse exato momento, né? O anime está rolando aí, né? O lançamento do anime foi em janeiro, se eu não me engano. E o anime já está no quinto episódio, né? Eles poderiam aproveitar um pouco o hype do anime, né? Para poder estar divulgando o jogo. E bom, pessoal, como vocês podem ver na imagem, Além disso, né? Da beta aberta em março. Temos também uma imagem mostrando um pouco aí em abril, né? Que o jogo vai ser realmente lançado. Infelizmente, não foi nenhuma confirmação da empresa, né? Na imagem só está mostrando que é o CEO da Netmarble, né? Ou seja, pode ser que seja verdade ou não, né? Essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas é bacana a gente já ficar com um pouco com o pé atrás, né? Ficar um pouco com o pé no chão. Porque não temos nenhuma informação, né? Que realmente vai chegar aí, né? Nesse ano para a gente, né? No caso, em abril. Mas sobre em março, pessoal. Com certeza é 100% confirmado, tá bom? Porque o jogo já tem uma aba totalmente em português, né? Tanto que vocês colocarem ali solo levem. Vocês vão se deparar com o site oficial, né? O website do jogo. Então, a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo. Além disso, pessoal, o jogo vai ser insano demais, né? Porque você vai poder estar jogando com o personagem do Sing Yu, né? Que é o personagem principal. Não sei como pronunciar o nome do personagem. Mas a gente vai poder estar jogando com ele. Está aumentando as habilidades do personagem. E além disso, a gente vai poder estar jogando como se fosse uma dungeon, né? A gente formar umas estratégias ali com os aliados. Vai ser um jogo bem interessante. Então, esse é o lançamento desse jogo. Eu estou muito ansioso, né? Para a gente poder estar vendo aqui no canal, né? Com certeza vou estar jogando aqui junto com vocês. Ainda mais agora que eu estou com o PC, né, rapaziada? Agora só falta um monitor, né? Infelizmente, estamos quase lá, né, rapaziada? Mas é um jogão aí que a gente vai poder estar jogando finalmente, né? Depois de muito tempo, né? Depois de muita espera. Então, com a chegada do anime. Eu acho que eles agora estão aproveitando um pouco o hype do anime. Até porque a galera não conhece muito a obra, né? De Solo Leaven. Eu mesmo não conhecia, né? Acabei conhecendo aí pelo anime, né? Pela história do personagem. Acabei me aprofundando um pouco mais, né? Que ele conta sobre a história do personagem ser fraco. Daqui a pouco ele vai ficando um pouco mais forte. Então, no jogo, ele vai seguir essa mesma linha, né? O personagem vai ser fraco. E no decorrer aí, você vai upando o seu personagem. Vai jogar o modo história no decorrer do anime também. Então, é muito importante vocês aproveitarem agora também, né? Se vocês gostam do anime, aproveitem. Peguem um tempo ali. Assistam os episódios. Até porque são cinco episódios, pessoal. Então, você maratona ali rapidinho no final de semana. Bom, pessoal. O jogo vai estar chegando aí pra gente em março. Provavelmente deve ser ali a beta, né? Onde eles vão estar anunciando o jogo e também uma data, né? Uma possível data de lançamento. Provavelmente o jogo vai ser lançado um pouco mais pra frente. Lá pra abril, né? Mas na página oficial, né? Tá mostrando ali que o lançamento é em outono, né? Ou seja, ali bem no meio de março. Mas pode ser, né? Que em março eles coloquem aí pra gente um pouco da beta aberta, né? Então, eu recomendo muito mesmo vocês estarem vendo o anime, né? Pra vocês não ficarem perdidos em relação ao jogo, né? Se acaso você for começar a jogar o jogo primeiro, você não vai entender muito dos personagens. Então, é bacana vocês assistirem um pouco o anime, né? Pra vocês estarem conhecendo a história do personagem. Sem falar que o anime é muito bom, tá? E além disso, o jogo vai ser espetacular também. Ele tem um grande potencial de ser um grande jogo. Eu espero que não decepcione, até porque é da Netmarble. A Netmarble, ela faz um jogo bem legal, né? Principalmente o Nanato no Taizai, né? Pra quem já jogou, com certeza vai gostar mais ainda. Sobre o peso do jogo, né? O giga do jogo, com certeza o jogo vai ser muito grande, né? Vai ser muito giga aí pra gente poder estar baixando. Então, eu recomendo vocês já deixarem guardada aí um pouco da memória do seu celular. E até mesmo aí no PC, né? Pra vocês estarem jogando tranquilamente. E claro que no começo de jogo, a gente vai ter muitas recompensas, né? Como pré-registo. E provavelmente esse jogo deve ser um sistema ali de sumo. Eu não me aprofundei muito sobre isso. Mas no próximo vídeo, eu posso estar explicando um pouco mais pra vocês. Sobre o jogo, sobre o sistema de sumo. Se realmente tiver. Mas em relação às novidades, pessoal. Eu estou muito hypado, tá? Pra poder estar jogando esse jogo. Com certeza eu me amarrei muito no anime. Até porque a história é bem amarradinha. Vocês com certeza vão gostar bastante da história do personagem. Então, com a chegada desse jogo, vai ser muito bom, né? Fora também que a gente pode estar jogando com outros aliados, né? Com os amigos ali no online. Eu não sei se o sistema dele vai ser de lobby, né? Se vai ter um lobby ali pra gente poder estar jogando e a galera aparecendo. Não sei como funciona, tá, rapaziada? Mas quando chegar em março, a gente já vai ter bem mais novidade em relação sobre esse jogo, beleza? Então é o seguinte, pessoal. Já anota na agenda de vocês, né? O mês aí de março e o mês de abril, né? Que com certeza são os meses aí mais ansiosos, né? Por conta desse jogo. Infelizmente, a gente não tem uma confirmação, tá, pessoal? Se realmente essa imagem aqui é verdadeira, né? Se o CEO ali confirmou. Mas eu acho melhor a gente ver pela página oficial do jogo, né? Realmente. Mas a gente já fica um pouco mais tranquilo porque a gente já tem um site oficial em português, né? Então o jogo com certeza vai estar chegando pra gente aí em português. Então eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É mais um vídeo rapidinho mostrando pra vocês aí sobre o lançamento desse jogo tão aguardado, né? Que é o solo Levin Arise, beleza? Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Vejo vocês num próximo vídeo. Fui!